Eu sou o Léo! Eu sou a Danda! Eu sou a Rafa! Eu sou o Caco! E eu sou o Caio! Nós somos a turminha do AnimaZoo! Episódio de hoje A Maior Bagunça Nossa! Que bagunça! Parece que passou um furacão por aqui. Que furacão que nada! É o Léo correndo. Com tanta coisa espalhada, parece que a turminha se divertiu bastante hoje. Olha, a brincadeira foi muito legal. Mas me deu uma canseira. Caco, a gente pode estar cansado. Mas temos que arrumar essa bagunça, né? Por que arrumar os brinquedos cansa tanto? Cansa tanto! Cansa tanto! Galera, acho que a gente gastou todas as nossas energias brincando. E não sobrou nadinha pra arrumar essa bagunça. O que é isso, Rafa? Rafa, você sabe que eu não sou de negar brincadeira. Mas eu realmente tô cansado e com muita fome. Viu só? Até minha barriga tá pedindo ajuda. Na verdade, eu trouxe a solução para os nossos problemas. E isso é uma aranha gigante? Claro que não, Caco. É uma máquina de juntar brinquedos. Isso existe? Bem, agora existe. Rafa, você realmente é super esperta. Obrigada. Rafa, como que funciona esse treco? Bem, vou testá-lo agora. Só para garantir, fiquem um pouco para trás, galera. Rafa, isso é normal? Isso não deveria estar acontecendo. Cuidado! Tá todo mundo bem? Não. Rafa, você se machucou? Não, mas a minha máquina tá machucada. Fica tranquila, Rafa. Tenho certeza que sua máquina vai se recuperar. Opa! Tá tudo bem? Sim, já sei o que fazer. Precisamos recuperar as peças que sumiram na explosão. Acho que tudo ocorreu porque eu não apertei as peças corretamente. Tem certeza que a máquina também não se cansou de juntar brinquedos que nem a gente? Máquinas nunca cansam. Léo, você fica encarregado de encontrar a roda. Pode deixar. E eu? Danda e Caco, vocês procuram os dois braços da máquina. Pode deixar. Vem, Danda. Poxa, eu já olhei por tudo e não encontrei essa roda. Onde será que ela se escondeu? Pessoal, a roda estava atrás de uma bola. Achei! Bom trabalho, Caco! Agora só falta outro braço. Eu tenho a impressão que sei onde está. É! Gente! Isso que eu chamo de trabalho em equipe. Sempre que a gente brinca, é melhor se preparar. Porque no fim da brincadeira, a bola do seu a gente vai arrumar. Um quartinho organizado, deixa tudo bem melhor. Peça ajuda para os seus amiguinhos, que a bagunça fica bem menor. Não se esqueça de arrumar, fica melhor para brincar. Faz espaço livre para me divertir, sem nenhum brinquedo perdido por aí. Prontos para verem essa maravilha funcionar? Sim! É impressão minha ou ela está meio lenta? Caco, nem tudo é perfeito. Rafa, eu entendo. A máquina é linda, mas eu estou morrendo de fome. Acho que eu consigo ajudar a máquina a ir mais rápido. Eu também! Eu também! Eu também! Ela é realmente linda, Rafa. Mas eu também estou com fome e quero ir para casa mais cedo. Pronto! Viu como foi rápido? É verdade, nem demorou tanto assim. É, acho que dessa vez a gente superou as máquinas. Parece que a turma descobriu que arrumar a bagunça é mais divertido quando se faz junto. Eu também estou com fome. Eu também estou com fome e quero ir para casa mais cedo. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura